Só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade Não preciso que eles digam de que lá nasce o sol Porque bate lá meu coração Isso me dá nervoso Tente usar a roupa que estou usando E tente esquecer em que ano estamos Será pra mim um prazer Ajoelhar-me no chão Olá, boa noite O agenda de hoje está musical A gente vai recordar o ano de 2017 na música E pra fazer isso comigo, quem está me acompanhando aqui É o Tiago Pereira e o Paulo Proença Nós vamos bater um papo sobre esse ano de 2017 musical E eu queria começar conversando com vocês sobre Como é que a gente pode pensar esse ano O que foi musicalmente falando em 2017? Pergunta... É bom começar com uma pergunta bem ampla Boa noite, né? Boa noite Vamos começar mais musical Por favor Cara, então, a gente estava até conversando Nos bastidores da gravação Eu e Paulinho Sobre, talvez, uma das hashtags Uma das palavras-chave Pra pensar em música em 2017 Seja gênero Sejam essas discussões todas Eu acho que é difícil, por exemplo Pensar no ano musical no Brasil Pra começar no Brasil Sem pensar em Pablo Vittar, né? Pablo Vittar, exatamente Além de Pablo Vittar De Pablo Vittar É a Alita Eu acho que a gente tem que pensar Que 2017 foi uma questão também de visual Assim, desses videoclipes, né? É uma questão que já tem É uma referência do mainstream americano De visual álbum, né? Os artistas brasileiros estão fazendo isso, né? Estão investindo nos videoclipes Anitta, nesse caso Ou Anira, né? Pra pensar na Anitta em 2017, né? Que é um pouco esse template Da diva da cultura pop globalizada, né? Eu acho que a Anitta entra um pouco nisso E não, outra via A gente tem Pablo De alguma forma Esfregando certas questões Na tradicional família brasileira O que é um ganho genial Sim Porque, assim, música não é só música Música é performance Acho que envolve Uma série de questões E essas questões de gênero, enfim Elas também foram transversalizando Eu acho A música brasileira Em diversos setores É uma questão muito tensionada Foi uma questão que começou em 2016 A gente pegava as Bahias Da Cozinha Mineira Que lançaram o Mulher em 2015 Ali E esse ano lançaram o segundo disco Bicha O conceito que a gente traça Para o nosso som Ele é Por mais que ele seja É Ele é todo Ele é todo O Nascimento De Gilberto Gil De Caetano Veloso Além de outros nomes Linda Quebrado Um disco aguardadíssimo Que aí figurou em várias listas De melhores do ano E que também tem o apelo visual Completamente Ela lançou um disco Nas redes Nas plataformas digitais E no YouTube Ela lançou Cada faixa tem um clipe Então é muito incrível isso E Lynn dessa turma Aí é uma questão particular É das favoritas Eu acho Lynn muito potente Fiz uma capa lá no jornal com ela Fez um dos shows mais legais do ano Aqui em BH Muito potente Um discurso muito forte Muito cru Lynn talvez esteja muito mais Para o punk Do que para o funk Entendeu? Sem querer polemizar nada Não é essa a questão E ela é uma atriz Apesar de ter figurado em dois filmes Inclusive Meu Corpo é Político E Corpo Elétrico Como atriz No sentido Da figura Porque são dois documentários Mais à frente do cinema também Você tem um polo Que é extremamente mainstream Que é a pavlo Que é impressionante A inserção E você tem um polo Que ainda é meio under mesmo Super Tem uma crueza ali Que não é Facilmente transportada Para a trilha sonora de novela Para os programas Para os programas da família Enfim Que é com o Linda Quebrada Acho que são dois polos Muito interessantes Que abrem Que estão nas pontas De um espectro muito legal De uma discussão muito legal De performances muito legais Da música brasileira hoje Falando da nossa cozinha Ainda tem o Veronese Tem o Veronese Que a gente for falar daqui Há pouco Inclusive eu falei aqui No Agenda Do Narciso Deu um Grito Que também Além dessa questão Dessa figura potente Que é o Veronese É um disco Que permeia por vários Coletivos de Belo Horizonte Porque são vários artistas E artistas que participam do disco Então é uma aglutinação Ali de pessoas Que tem a questão toda Do LGBTs Aí vem uma questão também Social O carnaval De classe O carnaval Racial E isso também está muito estampado Nessas bandeiras Que o disco do Veronese traz Isso é muito importante O disco tem uma linha Que é o carnaval E os encontros Assim né Que resultam do carnaval Quais são as resultantes Desse processo maluco Que o carnaval De Belo Horizonte Tem trazido pra gente E a partir disso A gente foi desenvolvendo E eu fui selecionando Pegando um pouco o gancho Que eu acho que de alguma forma Participa dessa discussão Mas por um outro lado Para mim o disco mais interessante Lançado em BH esse ano É um disco de rap Do Gustavinho Jonga É o Heresia do Jonga É um disco De uma potência De uma crueza De uma É um disco É um petado discursivo É um disco Que vai de alguma forma Narrativamente Liricamente Discutir várias dessas questões Sobre a ótica do rap Que é uma ótica Historicamente construída Num outro lugar E o disco do Jonga Tem uma brincadeira Já na capa Com a coisa do Clube da Esquina É assim É um ano muito Acho que é um ano muito feliz Para a produção mineira Para a produção de Belo Horizonte E na minha opinião Isso é uma coisa muito particular Esse ápice está no Jonga Porque é um disco Muito potente E é um disco Que é impressionantemente local Ele tem uma coisa Que os MCs Das gerações anteriores Não tinham Que é uma coisa Que é uma certa liberdade Para lidar com a sujeira Das palavras Ele solta isso Com muita facilidade E ao mesmo tempo Também Ele trabalha com o Belo E com a sujeira Tudo junto ali Sem nenhum problema Com isso Você falou do rap Vamos entrar no rap Vamos entrar no rap Vamos entrar tudo Vamos embora Vocês estão comandando Eu fiquei muito feliz também Com a questão do rap De Belo Horizonte Que o Matéria Prima No começo do ano Lançou dois atos Com um espetáculo incrível Dirigido pela Grace Passot É um espetáculo Bom de se dizer isso Não era simplesmente Um show musical Exatamente E dois atos Era muito isso É uma parte bem rap E uma parte de canção O Matéria Prima Como um cantor Intérprete mesmo E o Zimun E o Zimun Zimun A gente tem uma produção De rap aqui em BH O Julgamento Está vindo com o disco Ano que vem Ano que vem Exatamente Enfim É uma fase muito feliz Eu acho E é engraçado Olha o tanto De artista de rap Que a gente está falando E de alguma forma Eu acho que também assim Isso denota Uma centralidade Que o rap Ocupa hoje Na música pop Eu faço rap Já há mais de 10 anos E nessa trajetória Eu integrei o grupo Chamado Zimun Daqui de Belo Horizonte O disco Dois Atos Ele bebe de várias fontes Ele tem um pouco de rap Ele tem um pouco de jazz Tem um pouco de rock Ele tem um pouco de soul Ele tem essas partes Esses gêneros Mais bem definidos Assim como influência Do disco Dois dos maiores discos Do ano São de artistas Na minha opinião São de artistas Que de alguma forma Estão cobertos Nesse manto De rap Hip hop Um Acho que o Paulinho Vai falar Que eu vi na sua lista Que é o Rincon E eu queria falar Do Baco Exu do Blues Maravilhoso Que é um projeto Que é um disco Que saiu Um projeto baiano Que é outro Desses discos Te amo desgraça Te amo desgraça É um disco Que de alguma forma Ele mostra É mais um daqueles Expansores mentais Da música É quando por exemplo Um gênero O rap Que já está de alguma forma Muito cristalizado E uma série E uma série de características Vem um Baco Exu do Blues Vem o Jonga Vem o Rincon E sai Quebrando aquilo ali Uma coisa que eu queria Entrar com vocês Antes da gente continuar Passar para outros Quesitos da música Mas qual é o lugar Do jornalista Hoje dentro disso tudo Porque a gente fez Até uma matéria Aqui Na época Quando o Tribalistas Lançou o disco Esse ano Em que eles Não precisaram Divulgação nenhuma Lançaram por conta Deles mesmo A gente foi A gente conversou Até com o Rodrigo James Para falar um pouco Sobre isso Sobre qual que era O lugar Hoje do jornalista Aonde a gente Pode se inserir disso Eu fico pensando Muito nessa questão Tribalistas É um caso Make a parte Porque são três figuras Ali que já são Do mainstream Então eu acho Que ele entra Para o mercado Digamos assim De uma forma Mais orgânica Agora o artista Independente Ele ainda precisa Se a gente pensar O jornalista Enquanto ponta De assessoria De imprensa Por mais que a gente Tenha todas as redes Esse contato ainda De ser um interlocutor Dessa obra Com os jornais Com as redações Enfim Com as TVs Com as rádios Com o próprio público De alguma forma Eu acho que esse diálogo Ainda é importante Ainda do papel As chancelas de mídia Elas continuam a existir A gente recebeu O press kit Dos jornalistas Anterior Eu não sei se tem Essa Essa é uma discussão Muito ampla Muito ampla Eu acho que o jornalismo De cultura E o jornalismo Mais especificamente Na nossa pauta Aqui hoje Música Ela é completamente Traversada por essa questão Só que assim A gente está falando De uma coisa Que acho que é mais ampla Do que função Não função Eu ainda acredito no jornalismo Com o mediador Eu acho que tem os mediadores Que ainda Dentro desse espectro Da crítica musical Que ainda são fundamentais Não dá para exigir A mesma força Num cenário Que não pede De alguma forma A mesma força Que já pediu antes A gente mudou Com certeza Mas me parece fundamental Eu ainda acho Que o jornalismo cultural Mais especificamente A crítica de música Ela é um diapasão Ainda é um diapasão Interessante E procurado Eu li uma entrevista Da Marisa Falando que o Tribalistas É uma espécie de férias deles Então os trabalhos Vamos dizer assim Sérios Estão lá no disco Da Marisa Do Arnaldo E do Carlinhos O Tribalistas É férias É aquela parte Que eles relaxam E vão para o estúdio Pegar aquelas músicas Que não couberam De uma forma ou de outra Nos discos solo deles E vão fazer o disco Do Tribalistas Eu gosto muito Desaparecer Vou me encontrar Você vai me perder Eu vou me desapaixonar De vez Mas sem você Me torturar da vez Eu gosto de arrepender E até topar Namorar com você Pois sou feliz Saudável É um dia de real Grandeza todo azul Um mar turquesa Las Tambu Enchendo os olhos E um sol de torrar Os miolos Quando pintem Copacabana Caravana do Arará Do Caxangá Um pouquinho Do que a Velha Guarda Pôde fazer esse ano Do que ela representou Também Eu acho que é legal A gente falar A Velha Guarda A gente teve aguardado Caravanas do Chico Buarque É É engraçado Eu pensei na minha hora Velha Guarda Chico Buarque Talvez o disco De MPB do ano Se a gente for criar Escanismo MPB Velha Guarda É o concurso Acho que não tem Na minha opinião Inclusive conversei Com você Sobre o Caravanas Sobre o disco Do Chico Para mim Um excelente disco Do Chico O melhor Chico Para mim Em dois discos Pelo menos Eu gostei muito Muito, muito Do disco Eu acho que é um disco Que tem uma urgência Que tem uma necessidade É um disco muito necessário Para hoje em dia Para os tempos Que a gente vive hoje E foi um dos shows Do ano aqui em BH Eu fui ver a estreia Semana passada E eu achei Um show lindo Lindo, lindo, lindo Um show político Um show forte Um show que de alguma forma Incita Muito do que o disco Eu acho que incita E a faixa título Do disco Para mim Talvez seja A obra-prima Musical brasileira Do ano E tem o funk ali Tem o funk Tem o diálogo É um disco É um Chico Muito aberto Para o mundo contemporâneo Ele é muito constante Muito fiel E nós também Mais ainda É um grupo Muito unido Eu fiquei pensando em essa questão da canção A gente falou de MPB Eu não sei também se eu posso colocar O Arthur Nogueira Que é um artista novo Cantor e compositor novo Que lançou um disco lindo esse ano Que é o Rei Ninguém Que é o terceiro disco dele É um disco Totalmente influenciado pela poesia Vejam só São todos os textos prontos Que ele A parte dele Ele fez as melodias E aí uma faixa Título Uma faixa na verdade Não a título Mas uma faixa Que me tocou muito Foi a Moonlight Que foi uma referência Ao ganhador do Oscar E foi uma parceria dele Com o Zé Manuel Que é um outro artista incrível Incrível Que ano passado Ganhou uma coletânea Com várias cantoras Vários intérpretes Falando da obra dele E fez um show imperdível Um dos meus shows do ano Inclusive aqui em BH No Ideia Casa de Cultura Um show desse tamanho 80 pessoas E o Zé Manuel fez um show Assim de sentar e chorar Fecha meus palênteses Dentro da Mostra Canta Autores Dentro da Canta Autores Dentro da Canta Autores Que aliás Foi um dos grandes eventos do ano Que trouxe também Tim Bernades Tim Bernades Que é outro autor De um dos discos do ano Exatamente Na minha opinião Que saiu Não saiu Lançou o disco solo dele Que ele é do Terno Lançou o disco dele solo Um disco muito bonito Talvez o meu disco favorito Nacional do ano É um grande concorrente O disco do Tim Recomeçar Recomeçar É uma espécie de Eu estou sendo ousado E estou sendo extremamente elogioso Mas é um disco Que de alguma forma Dialoga com o Loki Do Arnaldo Batista No sentido de um disco de dor Um disco de perda E ele está ali De alguma forma Exumando Todos esses sentimentos Em grande arte De que lado ficou Tanto faz Eu vou sempre perder O Recomeçar Eu sinto que eu tenho Um jeito de compor Que ele é Particular Então Dá pra saber Eu já sabia que ia ter Muita semelhança com o Terno Que já é uma banda Na qual as composições São todas minhas E eu também dirijo as coisas Mas eu Eu enxergo que o Recomeçar Ele é um disco à parte Eu acho que é legal Você falar também Que veio aqui Vem BH Que foi o show do Paul McCartney O Paul é tipo o Chico É tipo Cara Falar o que do show Do Paul McCartney Assim Podemos falar pequenas coisas O Paul está ficando A voz está ficando Um pouco menos potente Mas sinceramente É um acontecimento ali É o melhor repertório do mundo Você vai discutir Quanto é o melhor repertório do mundo Na minha opinião Tá gente Mas assim É o melhor repertório do mundo Você vai ver um Paul McCartney De novo no Mineirão A casa está cheia de novo É Cara O Paul O repertório do Paul É Mesmo com as novidades Que tem novidades Novidades legais Inclusive Mas é o melhor Clichê musical Do mundo Vamos falar um pouquinho Dele no palco Foi muito bacana Ele rebolou no palco Rebolou Sempre com aquela simpatia incrível Ele fez questão De falar várias coisas em português O tempo todo interage com o público Apesar de que Muita gente comentou isso Depois do show A voz dele não estava 100% Ele estava nitidamente cansado Mas ainda assim Entregou tudo aquilo Mas ele é um rapazinho De 75 anos Não é? Com essa energia toda Só o rock and roll É que faz isso com as pessoas Voltando a um assunto Da música produzida por mulheres Foi um ano de muitos lançamentos incríveis Tivemos Letrux Que fez um show histórico Aqui em Belo Horizonte No rap tivemos as meninas As minas do Rimas e Melodias Que inclusive tem Tássia Reis Que lançou dois discos lindos Incrível também Fizeram um show aqui Dentro do HipHop.doc E duas revelações Que eu acho incríveis Que é a Lué de Luna Um Corpo no Mundo Que é da Bahia Lançou o primeiro disco E a Xênia França Que é da Láfia Lançando o Xênia Também um disco aí Que é muito bonito É muito bem trabalhado E vem com questões Duas artistas negras Com toda essa discussão permeada De solidão negra Hipersexualização E muito Muito poético De uma forma muito poética Nesses dois discos Eu destaco Esses discos Só aproveitar Na esteira Um destaque Daqui de BH Falando das meninas Das mulheres Um disco de rock Da Mieta Mieta Que é a banda da Bruna Prata da Casa Prata da Casa É o Dive Que é um disco Muito legal Rock indie Rock lo-fi Rock altamente destacável Uma banda de Tem o Z na batera Mas uma banda de meninas Orgulhosamente de meninas É um outro destaque Eu acho que o rock também Aqui em BH Teve esse Grow power Gente, muito obrigado Pela participação de vocês É isso Vamos chegando ao final Desse Agenda Musical Um grande abraço Até amanhã Tchau, tchau Tanto faz Quem saiu Quem entrou Tanto faz De que lado ficou Tanto faz Eu vou sempre perder Eu, rapaz Sou você Somos nós Tanto faz Se está mal ou pior Quem tem mais É que tem o poder É que tem o poder De narrar Como a história Irá se contar E ninguém é capaz De opinar Se ouvir Só um lado E se olhando E se olhando Com calma O buraco está bem Mais embaixo Vai ter copa Vai ter carnaval Mas continua errado Nada é justo Nada é justo Ou injusto Senão a justiça De fato Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Quem saiu Quem entrou Tanto faz De que lado ficou De que lado ficou Tanto faz Tanto faz Eu vou sempre perder Eu, rapaz Sou você Somos nós Tanto faz Tanto faz De narrar como a história irá se contar Que ninguém é capaz de opinar Se ouvir só um lado E se olhando com calma o buraco Está bem mais embaixo Vai ter copa, vai ter carnaval Mas continua errado Nada é justo ou injusto Se não é justiça de fato Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tanto faz, tanto faz